Olá! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o meu testemunho completo de restauração de casamento. Eu recebo sempre muitos questionamentos de como foi, de como aconteceu, pediram pra eu gravar completo e tô aqui. Então roda a vinheta que eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a sua vida. Meu nome é Erika Rolim, eu sou psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E Deus me deu essa missão justamente porque eu fui restaurada, o meu casamento foi restaurado. E após o nosso casamento ser restaurado, o meu e do meu marido, e a gente hoje tem essas duas joinhas preciosas, nossas filhas, nós fomos ajudando outras pessoas, inicialmente amigos e familiares. Foi aí que eu senti a necessidade de estudar psicoterapia pra poder atender com mais propriedade, pra entender o que se passa na mente, no coração, além de utilizar os recursos cristãos, que sem ele, na verdade, sem Jesus Cristo, sem Deus, a coisa não funciona. Porque a gente até pode mudar o comportamento, mas se a nossa essência não tiver transformada, o negócio não vai. Mas então vamos lá. Você tá preparado hoje pra escutar o meu testemunho completo? Se você quiser, tem aí na parte da engrenagenzinha, não sei se fica do lado direito ou esquerdo, tem uma engrenagenzinha, uma rodinha aí que você clica e você pode acelerar a minha fala. Então, como o testemunho é cumprido, você pode colocar um e-mail ou até dois X, que eu acredito que você vai conseguir ainda assim entender. Que aí você escuta mais rapidinho pra você poder voltar pros seus afazeres. Vamos lá. Nós namorávamos à distância. Ele estava em São Paulo e eu em Foz do Iguaçu. Ele me conheceu em Foz do Iguaçu e foi paixão à primeira vista. Foi aquele amor à primeira vista, né? Como a gente diz. Porque ele me conheceu na recepção do hotel que eu trabalhava. Eu era gerente desse hotel e ele inicialmente achou que eu era só recepcionista ali. Ele achou que seria fácil me levar pra São Paulo. Depois que ele descobriu que eu era gerente, ele viu que a responsabilidade era muito maior. Então, ele decidiu dar um jeitinho pra gente se casar e ele ficar entre os compromissos dele em Foz do Iguaçu e em São Paulo. Acontece que ele chegou dois meses antes do casamento pra gente montar apartamento lá. E aí, um pouquinho antes do casamento, já começaram as primeiras brigas. Por quê? Quando a gente namora a pessoa e mora na mesma cidade e convive todos os dias, você já começa a perceber alguns problemas. Agora, quando você namorar à distância, você só vê a coisa boa. Porque a gente só se encontrava de 15 em 15 dias, então, nos finais de semana que a gente tava junto. Era cineminha, era restaurante, era só a coisa boa. E aí, quando a gente começou a conviver mesmo, que vieram os problemas. Talvez, se ele tivesse convivido comigo antes, possivelmente não teria chegado no casamento. Mas o que me fez casar com o Rubens? Eu realmente senti ele uma pessoa bondosa, de coração fantástico. Ele realmente tem uma família bacana, querida. Com todas as pessoas honestas, então, me fez querer estar nessa família também. Embora, uma semana antes do casamento, a minha sogra tenha me ligado e tenha falado que o filho dela não era nem pra estar lá casando comigo. Mas isso é um assunto pra outro vídeo, a superação dos problemas que eu tive com a minha sogra, que no começo foi muito difícil e depois a gente conseguiu se superar e hoje somos como mãe e filha. Mas naquela época não foi assim. Então, nós passamos seis meses casados. Eu lembro que na primeira oportunidade, na primeira briga, eu mandei o Rubens embora. E isso foi muito chato, porque ele mudou uma vida toda pra estar comigo. E ele chorou, ele ficou mal, ficou triste. E desacreditou daquela situação, porque realmente ele tinha mudado a vida pra realmente ter uma família comigo. E aí, o que aconteceu? Numa segunda briga, eu mandei ele novamente embora. Já chorou um pouco menos, doeu um pouco menos, mas ele estava acostumando ali com a situação. E o que acontece? Várias brigas, como todos os casais têm, vocês também possivelmente tiveram, só que nas brigas a gente acaba falando coisas que não devem. Uma palavra lançada é como uma flecha lançada, que ela não volta. Então, realmente, se a gente não tomar cuidado com as nossas palavras, a gente magoa as pessoas. E eu acabei magoando o Rubens em algumas situações, ele também acabou me magoando em outras, e por aí foi. Então, acontece que, na sexta vez, ele já decidiu por si só ir embora, na sexta briga que foi falado sobre esse assunto. Então, se você não quer separar, não pode ter ameacinhas. Na sexta vez, ele falou assim, eu vou embora. Aí eu falei, quando? E ele viu que eu já tinha concordado, porque nas outras vezes que ele tinha falado de ir embora, eu tinha pedido não, tinha pedido pra apaziguar a situação, porque foram algumas vezes eu mandando embora, e outras ele pedindo pra ir. E ele me contou que, inicialmente, ele não tinha a mínima intenção de se separar de mim. Só que eu fui plantando aquela ideia dentro da cabeça dele. E aí o que aconteceu? Ele enraizou a ideia, na sexta vez ele falou, e aí ele viu que eu concordei, na sétima, quando ele decidiu, ele realmente foi de fato. Nós estávamos apenas há seis meses casados. E quando isso aconteceu, eu meio que desacreditei. Eu fiquei com vergonha, inicialmente. Perante a sociedade, eu tinha dado certo em vários pontos da minha vida. Eu tinha estudado em universidade pública, eu tinha me formado, tinha pós-graduação, falava línguas, já viajava bastante, ganhava bem. Então, aos olhos dos outros, eu tinha sucesso. Mas dentro da minha casa, eu era um tremendo fracasso. Eu, como pessoa, não soube tratar uma das pessoas mais importantes da minha vida, e acabei com o casamento fracassar. Eu realmente fui a mulher tola. Aquela que quebra o lar. E eu tenho certeza que eu tenho muitas seguidoras que estão passando por isso, ou que passaram por isso já. Mas saiba que, se eu tive conserto, você também tem. Então, o que que eu era? O que que eu fui durante esses seis meses? Eu fui uma pessoa realmente grotesca, eu fui uma pessoa dura, eu era uma pessoa que cobrava demais ele, era chata, era cri-cri, não tinha empatia, não me colocava no lugar dele, era, de certa forma, egoísta, não tinha entendido que eu tinha casado para fazê-lo feliz, e, consequentemente, eu seria feliz com isso, porque, inclusive, no nosso casamento, a pastora falou isso, falou que a gente estava casando para um fazer o outro feliz, não para ser feliz sozinho, porque se fosse para ser feliz sozinho, a gente continuaria sozinho, né? E aí, como foi esse meu período de deserto? Foram nove meses, como vocês já sabem em todos os vídeos, e o que aconteceu durante esse período? Uma semana depois da nossa separação, o fotógrafo do nosso casamento nunca tinha postado nenhuma foto sequer, ele postou uma foto do nosso casamento com uma descrição muito linda, e eu entrei em contato com ele e pedi para ele tirar essa foto, e ele falou, eu não acredito, Érica, por quê? E olha como as palavras têm poder, porque quando eu fui visitar esse fotógrafo, eu tinha perguntado se algum casal tinha se separado antes dele entregar o material, e ele falou que não. E aí, nesse dia que eu entrei em contato com ele, ele falou, não acredito, Érica, que você vai ser a primeira. Enfim, eu percebi que ele era diferente, ele ficou uma hora comigo no telefone, e eu percebi que ele era cristão, que ele ia na igreja, eu já não acreditava mais em Deus, embora eu tenha recebido essa base cristã, e aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele, Cris, posso ir na sua igreja com você e sua família? Eu sabia que ele era casado, que ele tinha filha e tal. Ele falou, claro, fica a meia quadra da sua casa. Eu desacreditei, eu morava no centro, então tinha várias igrejas ao redor, mas assim eu fiz. E eu adorei o fato dele ser fotógrafo, porque ele não estava aos finais de semana na igreja, ele só foi no primeiro final de semana que eu fui junto. Depois ele sempre estava em eventos, então eu não sentia aquela cobrança de ir, sabe? E aí eu ia por minha livre e espontânea vontade. Isso foi legal, porque Deus foi trabalhando dentro do meu coração, e eu fui participando da igreja de uma forma bem tranquila. Eu com os meus 1,82m de altura, eu queria entrar transparente e sair transparente da igreja. Eu não queria me envolver com ninguém lá, porque nesse momento de dor e de dúvida e de vergonha, a gente não quer envolvimento com ninguém, não é mesmo? Então, eu comecei a participar. Eu sei que dois meses depois a gente teve um contato, uma reaproximação, eu e o Rubens. Nós chegamos a sair uns dois finais de semana juntos, um em Foz do Iguaçu e outro em São Paulo, que inclusive eu fui para a praia com a família dele, os pais, os irmãos, cunhados e tudo. Mas coisas aconteceram que estragaram essa reaproximação. Por isso que é muito importante vocês terem o direcionamento certo. O que fazer, como agir, como lidar com todas as situações. Se você não tiver o direcionamento certo para a restauração do seu casamento, você vai acabar jogando algumas chances fora. E aí o que acontece? Naquela época, eu estava fazendo terapia, sozinha. E o terapeuta ficou sabendo que o Rubens foi em Foz do Iguaçu. E falou, traz ele aqui. Gente, olha isso. O Rubens quis ir na terapia junto comigo. Quer dizer que ele estava realmente disposto a uma reaproximação, ele estava querendo. Pois o terapeuta falou para eu pedir o divórcio na frente do Rubens. Aquilo acabou com o coração dele. Ele foi embora. Até então, ele não tinha saído com outras mulheres. E o que eu fiz? Eu joguei ele para o mundão afora de vez. Porque, enfim, eu pedi o divórcio. E a gente conversou sobre isso. Chegamos até aí no cartório para ver as possibilidades. Imagina o que ele foi embora pensando. Acabou de vez. Não tem outra possibilidade. E aí, eu, no mesmo sentido, eu acabei em Foz do Iguaçu, conversando com outro menino lá. Marquei um cineminha e tudo. Mas eu estava com o coração tão pesado, tão pesado, que eu sentia que não era o certo eu sair com outra pessoa. Então, eu ainda sem acreditar em Deus totalmente, eu fui, fiz uma oração rapidamente. Depois de passar o sábado o dia inteiro conversando com o menino por WhatsApp. No domingo, eu fiz uma oração e falei, Deus, como que esses crentes falam que o Senhor fala com eles? Me dá um sinal. Se mostra a mim. Me dá uma resposta. Qual é o tempo que eu tenho que esperar para sair com alguém? Se eu já posso sair, se eu não devo sair. Eu estou com o coração pesado, não estou bem com essa situação. Me ajuda. Me dá uma luz. Me dá um sinal. E assim, fiz uma oração bem rapidinha, que não deve ter passado de dois minutos. Como era domingo, eu fui na igreja. E aí, aquele dia, a pastora estava pregando a palavra da semeadura. E ela falou assim, Você está perguntando para Deus qual é o seu tempo para esperar em Deus? E ela apontou para o meu lado da igreja. Tinham dois lados, né? Aquele corredor com cadeiras dos dois lados. A igreja era grande. E apontou, O seu tempo para esperar em Deus é um ano. Você tem perguntado para Deus? O seu tempo para esperar em Deus é um ano. Era uma palavra sobre a lei da semeadura, que o agricultor leva um ano para arar a terra, para adubar, para plantar, para a semente crescer, e que levaria um ano para colher. Então, tudo que eu estava colhendo ali, eu tinha plantado no passado. Mas se eu estivesse plantando diferente a partir dali, eu iria colher diferente no futuro. E isso eu sempre falo para vocês. Então, o que aconteceu? Eu ainda assim não acreditei, baixei a cabeça e falei, Deus, nem ferrando, eu não vou esperar um ano solteira. E aí o Espírito Santo me incomodou. Ué, você não estava perguntando para Deus? Você não estava pedindo uma palavra para Deus? Aí, ainda assim, sem acreditar, eu baixei a cabeça de novo e falei, Deus, se é o Senhor falando comigo, me confirma agora. E a resposta veio na mesma hora. A pastora falou assim, E você está perguntando para Deus? Qual é o seu tempo para esperar em Deus? Sim, teu tempo para esperar em Deus é um ano. Você está perguntando e está pedindo uma confirmação? Sim, essa palavra é para você. Aí, eu desacreditei. Eu voltei para casa anestesiada, falei, não acredito, Deus falou comigo, gente, que incrível isso. E assim foi, que eu desmarquei qualquer coisa que eu estava conversando com aquele menino, eu tinha marcado um cineminha, não cheguei a sair com ele, não cheguei a sair com ninguém e voltei a usar a minha aliança. Por quê? Porque eu não queria que ninguém chegasse em mim, eu queria esperar esse um ano e eu prometi para Deus que eu iria aguardar com a minha aliança. Tanto que eu tenho duas alianças. Essa aliança aqui era quando eu estava sem nenhuma. Eu fiz uma aliança com Deus. Esse anel aqui, ele simboliza o meu casamento com Deus, a minha aliança com Deus e que eu prometi que eu nunca mais ia tirá-lo da minha vida e da vida da minha família. E aí, depois, eu voltei a usar a aliança com o Rubens. Então, Deus vem em primeiro lugar na minha vida e o Rubens em segundo, assim como outras coisas também. Então, o que aconteceu dentro desse período? Eu fui trabalhando o meu desenvolvimento pessoal, eu fui me entregando cada vez mais para Jesus, para Deus. Fui me transformando e coisas aconteceram que queriam fazer eu desistir. Mas, veio uma amiga da Assembleia de Deus que a igreja era na mesma rua do hotel que eu trabalhava e ela veio me trazer uma ficha de encontro de casais. Esse encontro de casais, ele acontece apenas uma vez por ano e somente para 100 casais. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem quase 300 mil habitantes, é muito concorrido participar desse encontro de casais. E eu ainda falei para ela, eu falei, Ana, mas para ir nesse encontro de casais, não precisa estar junto com a pessoa ou eu posso ir sozinha? Ela falou, não, tem que estar junto. Isso era no começo do ano. O encontro de casais era em maio, eu falei, mas eu nem falo mais com o Rubens, eu não tenho mais contato com ele, a gente nem se fala. como que ele iria participar? Eu não vou convidá-lo. Aí ela falou, nós vamos orar e até o dia do encontro de casais, o Rubens vai vir até Foz do Iguaçu para vocês fazerem esse encontro juntos. Aí eu olhei assim, eu falei, tá, né? Eu ainda estava reaprendendo essa questão da fé e tudo mais. Ela falou, você não acredita no poder da oração? Deu, é, acredita sim, desacreditando, daquele jeito. Enfim, assim, o pessoal da Assembleia de Deus estava orando por nós também e as pessoas perguntam, ah, Érica, mas e o livre-arbítrio? Não é atrapalhar a decisão da outra pessoa? A questão é, família, projeto de Deus. O casamento, quem estragou, fui eu. O ideal não seria a gente orar para que pudesse consertar? Até porque o inimigo, ele anda ao derredor das famílias. Se encontra a brecha, ele vai e entra. Possivelmente foi o que aconteceu na sua família, com a quebra do seu casamento. Então, assim foi, o pessoal lá estava orando. Nesse meio tempo, um dia eu estava sozinha na recepção do hotel e entrou um paraguaio com características indígenas, mas ele estava bem limpinho. Inicialmente achei que era até um mendigo, mas ele estava bem limpinho com uma camiseta branca escrito paz. Nós mulheres, às vezes, a gente acaba perdendo os nossos relacionamentos e atropelando as coisas. Porque eu, com o meu jeito todo prático, eu falei para ele, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ele falou, qual é o seu? Eu perguntei primeiro. Ele falou, meu nome é Luiz Carlos. Eu falei, eu me chamo Érica. Eu falei, Luiz Carlos, aqui nós não temos dinheiro, nós não temos nada, porque aqui é hotel, o pessoal passa cartão, geralmente, mas eu posso te oferecer uma bebida? Porque tinha um refrigerador de bebida ao lado. Ele falou, não, eu não entrei para pedir nada. Aí eu estranhei, porque era um domingo à tarde, o recepcionista não estava na recepção naquele momento, e ele falou assim, eu entrei para te conquistar. Aí eu dei até uma risadinha e falei, Luiz Carlos, eu sou casada, e coloquei a mão em cima do balcão. Como ele estava do outro lado do balcão, ele colocou a mão em cima da minha e falou, aqui quem te fala não é o Luiz Carlos, aqui é o Espírito Santo. E eu vim aqui para te dizer que eu estou cuidando da vida do seu marido lá onde você nem sabe que ele está. E aí, quando ele falou aquilo, meu olho encheu de lágrima e ele foi falando várias outras coisas, de restituição, de família, que eu já não conseguia mais nem prestar atenção em tudo que ele estava falando, porque como que ele ia saber que o meu marido não estava em Foz do Iguaçu, que o meu marido não estava junto comigo, não estava na nossa casa. E, pasme, era uma época de carnaval. Aconteceram algumas coisas com o Rubens num carnaval, numa chácara. Uma pessoa tentou envenená-lo, tentou tirar a paz dele, foi bem complicado. Que, inclusive, era uma guria que ele tinha saído e ele não queria mais sair com ela. Então, enfim, a menina deu muito problema lá. Só que Deus estava cuidando da vida do Rubens lá onde eu nem sabia que ele estava. Obviamente, a hora que ele terminou de me dar o recado, o recepcionista chegou, passou por ele, viu a situação, viu eu chorando, eu subi correndo, deixei a recepção lá com o recepcionista e fui chorar para Deus. Fui orar. E essa foi uma das promessas que eu já tinha recebido de que Deus restauraria o meu casamento e que Deus estava cuidando do meu marido. Assim como sobre aquele encontro de casais. Ok, isso foi em fevereiro, as coisas foram acontecendo. Lembra que eu falei que o encontro de casais era em maio? Eu sei que o Rubens foi em Foz do Iguaçu no mês seguinte, em março. Ele foi lá para pegar a documentação ortodôntica dele, que ele estava usando aparelho. Ele foi lá para fazer manutenção, isso porque São Paulo é uma cidade tão pequena, não tem dentista quase. Então, ele foi lá e quando eu soube que o Rubens estava na cidade, eu não queria que ele visse a minha aliança. Eu peguei e enfaixei a minha mão. Porque eu prometi para Deus que eu não ia tirar a aliança dentro desse um ano. Mas eu não queria que o Rubens visse também, eu não queria que ele soubesse. Então, ele me encontrou rapidamente, pediu para eu levá-lo no aeroporto, ele falou, ah, mas você está com a mãe fachada, né? Eu falei, não, mas eu vou com o carro da minha mãe então, que é automático, aí eu dirijo com uma mão só. E lá fui eu, com uma mão só. Se fiz certo ou não, naquela época, era o que estava ao meu alcance. E ele tinha passado pelo dentista, nesse dia, e eu tinha ido no dia anterior. E eu falei para o dentista, eu também usava aparelho, eu falei, doutor, tira esse aparelho para mim até o meio do ano, porque eu vou embora do país. Eu estava me sentindo mal já, eu queria ir embora. Eu ia estudar na França, e falei isso para o doutor. E o doutor falou, você vai sozinho ou você vai acompanhado? Eu falei, eu vou sozinha. Ele falou, e vai quando? Sabe, ele estava bem curioso, mas curioso no sentido de cupido. Porque no dia seguinte, ele falou para o Rubens, Rubens, você vai para a Europa também, junto com a Erika? Ele falou, fazer o quê? Ele falou, ela está indo embora, você não vai? Aí ele, não. Então, isso foi gerando até um medo no coração do Rubens, porque durante todo esse tempo, eu apliquei o contato zero. Eu enviei uma carta de desculpas, e ele foi vendo que eu fui melhorando a minha versão, porque a cada pequeno contato que ele tinha comigo, ele percebia. E as pessoas também falavam de uma forma natural. Cada pessoa que falava com o Rubens sobre mim, falava, nossa, a Erika está diferente, a Erika está isso, a Erika está aquilo. Ele não acreditava no começo, mas foi muito natural, gente. Você não pode pedir para as outras pessoas falarem de você para o seu ex. Mas, as pessoas percebem, é por isso que a mudança, e a melhor versão, tem que ser uma mudança real. Então, o que acontece? Alguns dias depois, meus irmãos precisaram fechar um negócio com o Rubens, que a gente ainda tinha pendências financeiras, e os meus irmãos estavam lá para resolver uma das partes. E o meu irmão foi conversar com o Rubens. Eu tinha feito um retiro com a pastora Ezenete, de Belo Horizonte, região metropolitana, ali, Sabará. E o Rubens ficou sabendo até, porque no dia que eu estava entrando no retiro, ele me ligou para eu resolver alguma pendência com ele. E eu falei, ó, não vou poder falar contigo por quatro dias. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estou entrando num retiro aqui e tal, aí ele falou, nossa, você está buscando melhora mesmo, né? Você está buscando transformação. Eu falei, sim, preciso, né? É sempre bom a gente evoluir, buscar melhorar e tal. Então, ele ia percebendo. Aí, quando eu voltei desse retiro, eu enviei meus irmãos, dei de presente para eles. Na volta desse retiro, que meus irmãos encontraram com o Rubens em São Paulo, isso já era perto de abril, final de março, começo de abril, e o meu irmão mais velho foi conversar com o Rubens e falou, Rubens, você está perdendo o que eu estava perdendo, até poucos dias atrás. Eu estava perdendo a minha família, e você está perdendo a sua família também. A minha irmã está lá em Foz do Iguaçu usando aliança. Quando eu soube que meu irmão falou isso, eu falei, não acredito, foi tudo por água abaixo, aquela faixa que eu tinha passado na mão, eu não queria que o Rubens soubesse, mas enfim, meu irmão falou. Igual eu digo, foi de uma forma natural, não foi pedido e nem nada assim. E o meu irmão deu de presente um retiro para o Rubens. O meu irmão falou para mim, depois, passado muito tempo, falou, mana, eu queria fazer algo por você, porque você salvou a minha vida. Se você não tivesse me enviado nesse retiro, eu teria perdido a minha vida, e eu teria perdido a vida da minha família. Então, eu quis fazer algo por você, enviando o seu esposo também. Eu nem sabia exatamente dessa situação, mas o meu irmão deu um retiro de presente para o Rubens. O Rubens aceitou Jesus, uma semana antes do encontro de casais, que foi em Foz do Iguaçu. E o meu irmão foi recebê-lo nesse retiro, em São Paulo mesmo, meu irmão viajou de Foz do Iguaçu para São Paulo, só para receber o Rubens e falar que era a melhor escolha da vida dele. E o Rubens falou, nossa, eu aprendi tanta coisa nisso, muito bacana, eu queria tanto participar de um desses em casal com a sua irmã, será que ela toparia participar comigo? E o meu irmão falou assim, tenha um encontro de casais, final de semana que vem, em Foz do Iguaçu, e está aqui a sua passagem. Gente, eu me emociono, me falar, até hoje, de ver como Deus tem os cuidados com a gente, como Deus age nas pequenas situações, e a gente nem imagina, através de qual pessoa, Deus vai fazer para tocar o coração do nosso cônjuge. Eu sei que eu estava orando, eu estava jejuando, tudo que eu fiz durante esse período, foi para uma transformação real, então as pessoas percebiam, as coisas iam acontecendo, de uma forma muito natural. Como eu sempre falo, não queira ser o braço de Deus, faça você a sua parte, e deixe a parte de Deus com Ele. E aí o que acontece? Nós participamos desse encontro de casais, e ao final desse encontro de casais, todas as pessoas que participaram lá, são muito amigas nossas hoje, até hoje, e depois que nós participamos como alunos, nós também participamos, trabalhando nesses encontros de casais, que é da Assembleia de Deus, então nós trabalhamos em Foz do Iguaçu, em Natal, Rio Grande do Norte, trabalhamos em Boston, nos Estados Unidos, e em Portugal. Então, a gente começou, a nossa missão, por aí. E lá no encontro de casais, que a gente participou, um irmão falou, ao final do nosso testemunho, e disse que isso nunca tinha acontecido com ninguém, em 20 anos que o pessoal participava lá, esse irmão falou, que a nossa história, iria chegar para os quatro cantos do mundo, e que nós iríamos alcançar, pessoas no mundo todo, com o nosso testemunho, e que iria impactar vidas, e iríamos transformar casamentos, pessoas e famílias. Então, vocês entendem a grandiosidade, do que Deus colocou nas minhas mãos, e da mesma forma, será com você. Quando você tiver seu casamento restaurado, você vai, com certeza, impactar outras vidas, outras famílias, e poder ajudar. E nisso vai virando uma corrente, que a gente vai impactando, vai ajudando outras pessoas, tudo para a honra e glória do Senhor. Bom, o nosso casamento foi restaurado em nove meses, porém, a gente voltou a morar juntos, somente três meses depois, de quando a gente voltou, desse encontro de casais em maio. Justamente, porque eu era gerente do hotel, e eu precisava passar todas as atividades, eu não podia sair de um mês para o outro. Eu combinei com o dono do hotel, que eu sairia em três meses, e assim foi. Então, eu comprei uma passagem, para ir morar com o Rubens, exatamente um ano depois, de quando ele saiu de casa. Mas eu comprei uma passagem na promoção, não foi intencional. E aí, quando eu fui escrever o ponto a ponto, para dar meu testemunho na igreja, o Rubens saiu de casa, dia 22 de agosto, do ano anterior. E o dia que eu estava indo morar junto, eu cheguei a me arrepiar, quando eu coloquei no papel. Eu estava com a passagem comprada, no dia 22 de agosto, do ano seguinte. Vocês lembram, no começo do testemunho, que o teu tempo para esperar em Deus, é um ano. Saiba da lei da semeadura. Tudo que você está colhendo agora, você plantou no passado. Mas se você plantar diferente hoje, você vai colher diferente no futuro. Então, essa é a parte 1 do meu testemunho. É o meu primeiro testemunho, do casamento restaurado. E eu vou gravar a parte 2, porque nós tivemos uma segunda separação após essa reconciliação. E aí foi até mais rápido na segunda separação. Não deixe de assistir. E eu já peço para você curtir esse vídeo e também me seguir lá no Instagram, que lá eu posto dicas diariamente para ajudar na restauração do seu casamento. Conta para mim, você gostou desse testemunho? O que você achou? E você? Está esperando a restauração do seu casamento? Conta para mim nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e até lá.